Pra você ver, né? Lá fora, Portugal, eles têm uma imagem do que aconteceu aqui no Brasil, do esquema de corrupção. Isso por si só já gera uma animosidade. Porque não é normal. Pra eles não é normal estar recebendo um ex-presidiário. Aqui o povo idolatra Lula, mas lá fora não. Lá fora eles sabem, eles têm consciência do estrago, do dano que esse partido causou ao Brasil. Então lá ninguém engana, o Lula não engana lá fora não. Ele engana os trouxas daqui. Os trouxas petistas que adoram, que ele pode fazer a merda que for, eles estão aplaudindo e defendendo. Trinta segundos, Zezinho, vamos lá. É, aí esse deputado André Ventura é da direita e ele pontuou que Lula não é bem-vindo em Portugal. Eu acho que Lula nessa visita devia dialogar com todos, né? Mas na verdade ele é uma visita, ficou calado com as imagens aí que aconteceu, mas vamos ver como é que vai, que lá já estão preparando para fazer discurso contra a ida de Lula lá, quando eles estiverem em Portugal. Trinta segundos, Amir. Olha, o direito de manifestação, a democracia é tolerável. Eu acho que tem que ter divergências, tem que ter posturas de crítica, de quem quer que seja. Mas o que eu gostaria de registrar para você, telespectador, que essa doença do direitismo infestou o mundo. Ela é contagiosa. Eu não entendo por que esse ódio... O que é a direita? Quer sacrificar a população com fome? Quer matar as pessoas? Quer jogar os pobres no caixão, na vala comum dos mortos? O que é a esquerda que se fala? É quem tem uma visão social, quem tem sensibilidade, quem ama o próximo como a si mesmo, quem realmente está preocupado com o todo, com o social. Enquanto o evidente um passa fome, num país todos devem chorar. Por quem o sinos dobra? Por você que não tem a sensibilidade de ver o sofrimento do povo, de todo mundo. A fome não é exclusividade do Brasil, a África, sobretudo. Hoje, o Oriente Médio, destruído pelas guerras, pelas disputas. Então, eu não sei o que é a paz, a tranquilidade, o bem-estar de todos. O que eu quero é que todos tenham dignidade. O que eu quero é que a gente possa dar ao povo de cada país as condições de dignidade, de conforto, sobretudo, de bem-estar. Porque a gente vive na sociedade para ser feliz, não é para sofrer, não é para morrer.